Fala manos, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, vídeozinho da nossa série em busca do time Galácticos, ou agora como eu estou chamando ultimamente Galácticos, nossa série dos Galácticos. Nós estamos no episódio 88, ou seja, 88 dias desde que eu comecei a jogar no Playstation 5, numa conta do zero. E nós vamos mostrar para vocês aqui os jogadores que a gente fez nos objetivos, abrir alguns packs mais fraquinhos, e vamos conversar um pouco sobre trade também, os milhões que eu tenho na nossa conta. Mas antes de seguir com o vídeo, se você é novo, convido você a se inscrever, fazer parte da família TNF, se inscreve aí no canal Maninho, vem fazer parte da nossa família. Lembrando também que nós temos o nosso grupo VIP, grupo VIP de trade pessoal, promociono em todos os meus vídeos o grupo VIP de trade, é o lugar onde eu estou todo dia trabalhando aqui, ajudando a galera, postando dicas de quais cartinhas comprar, o pessoal também ganha suporte para conversar comigo o dia inteiro aí, para trocar ideia sobre o FIFA, né, ó, análise de time, algum objetivo que você não saiba fazer, eu também ajudo, explico como que funciona. E a mensalidade é bem baratinha, mano, apenas R$12,00, só para me ajudar a manter o nosso trabalho no YouTube aqui e os nossos canais ativos, beleza, mano? O link está na descrição desse vídeo, é bem fácil para entrar no grupo VIP, é só mandar uma mensagem lá que eu explico como funciona melhor, beleza? Obrigadão pelo apoio, bora para mais um vídeozinho do nosso canal. Nosso time por enquanto está assim, galera, aquele jogador que está escondido ali atrás da minha câmera, ali no meio à direita, é o Dirk Coyt, né, é um jogador que eu gosto muito dele, então ele voltou para o elenco, como eu tirei o Casemiro no Squad Bellos ontem, né, no vídeozinho que eu fiz ontem, então a gente acabou mudando um pouco a tática para poder encaixar o elenco e dar um treinamento máximo que é 33, tá? Por enquanto está assim, a gente tem muita grana, nosso banco de reserva a gente tem aqui, a gente utilizou bastante o João Pedro, um bom atacante, né, fez bastante gols, bastante assistência, muito boa carta também, mas o fator dele ser brasileiro até ajuda no link, mas atrapalha um pouco, porque aí eu teria que me desfazer ou do Kaká ou do Cruyff, não vai enrolar essa situação, né, mano? Prefiro os dois lá do que colocar ele no time titular, então, o Marcos Reus é um jogador que, cara, mais ou menos, eu esperava mais dele, mas ainda joga bem, é que ele não ter aquelas 5 estrelas de drible, para mim, que gosto de fazer drible, acaba estragando um pouquinho, tá? Mas para quem gosta mais de finalização, um jogador finalizador, com certeza ele de atacante vai render bem, mano, só tem que saber jogar com o jogador, né, ele não é igual a maioria dos jogadores, então ele tem um estilo de jogar, mas diferente, né, um body type, um estilo de corpo um pouco diferente da maioria dos jogadores que a gente está acostumado, mas ainda assim é um bom jogador, esse é o nosso time por enquanto, e a gente concluiu dois objetivos aqui, e é muito importante, eu deixei para pegar essas cartinhas aqui para vocês verem o pack open deles, na verdade, né, uma é o Tiohan, e a gente vai ganhar um pacote de jogadores que a gente vai abrir também, né, oito jogadores da Bundesliga que a gente ganha, além de ganhar um pacote de jogadores raros, e mais o jogador Tiohan, no caso do Tiohan, galera, ele é um jogador muito alto, a maioria do pessoal não sabe jogar com jogadores altos, meio pesadão, assim, né, tem que saber jogar com ele, comigo também não ia encaixar tão certo, né, então é um cara mais para usar endemia no futuro aí, ou para fazer objetivos aí, conforme ele vai lançando, a gente pode acabar utilizando também, não é uma carta muito boa, mas também não é tão ruim assim, tá? E a gente concluiu aqui, eu diria o jogador mais importante dos objetivos, que é o Luiz Gustavo, por quê, manos? Luiz Gustavo, pessoal, muita gente vai passar despercebido, hoje, a carta do Cristiano Ronaldo é 11 milhões no mercado, 10 milhões, enfim, hoje você não vai ter chance de comprar ele, mas lá perto do último mês do FIFA, e aí vai fazer esse cara valer um milhão, talvez 700 mil moedas, você vai ter muita possibilidade de comprar ele lá no final do jogo, e lá no final do jogo, esse Luiz Gustavo, se vocês não gastarem ele nem um endemia daqui para frente, deixar guardado no clube, vai ser um bom volante, um exemplo disso é que hoje eu utilizo o Casemiro e o Bruno Guimarães, tranquilamente eu poderia usar esse cara no lugar de um dos dois e jogaria tão bem quanto eles, mano, não é um jogador ruim, é um jogador interessante para primeiro volante, ele tem 3 de drible, e a gente não precisa de um cara driblador para primeiro volante, ele é média para ataque e alta para defesa, melhor ainda, ele ser alta para defesa e média para ataque, porque aí ele não sobe muito para ataque, dá para jogar de MC também, ele tem uma aceleração muito boa, apesar do pique não ser bom, se você botar uma cartinha de sombra, ele vai correr bem, vai ajudar muito bem defensivamente, tem a combatividade alta, tem a freza 98, sabe sair jogando, tem uma boa saída de bola, tem a visão 80, passo curto 8-9, lançamento 8-8, ainda tem uma finalização ok, até para um primeiro volante, que é 71, então galera, é uma carta muito boa, não é ruim não, talvez não seja tão badalado como o Zão Casemiro, mas ainda assim ele é importante, eu vou explicar o porquê, digamos que lá perto do final do FIFA, vocês queiram ter o CR7 e realmente, pô, está acessível de comprar o CR7 no final do jogo, mas eu vou linkar com quem galera, eu já deixei até planejado aqui para vocês verem, deixa eu ver só o nome que eu coloquei no time agora, deixa eu ver se foi nesse 2-1-B ou foi no 2-1-A que eu fiz, enfim, vamos ver, ó, foi justamente isso aqui, ó, dá uma olhadinha para vocês verem, o Cristiano Ronaldo aqui, eu botei em elenco de conceito, ele está pegando a química máxima, que é os 3 diamantes de química, e o Luiz Gustavo ele pega 2, porém, para chegar com 2 jogadores, só o CR7 mais 1 cara para dar química máxima, né, vocês teriam que pegar e botar um treinador português da liga da Arábia Saudita, eu troquei ali a liga dele e botei da Arábia Saudita, então lá na frente do FIFA, né, vocês que assistiram o vídeo provavelmente vão acabar lembrando, pô, o TNF, Luiz Gustavo, segurei, e agora dá para linkar com o CR7, e tanto faz os outros jogadores que vocês vão colocar, e aí você pode estar se perguntando, pô, mas o Luiz Gustavo pegou 2 diamantes e não 3, mano, é só botar o meia central brasileiro de qualquer liga aqui, ou da liga que você queira, né, e você vai ver que ele vai pegar 3, né, óbvio, esse outro jogador aqui que ficou brasileiro, ele deve ser numa liga que faça sentido para vocês, por exemplo, ah, eu tenho o Bruno Guimarães, que dá para botar de MC, beleza, eu boto o Bruno Guimarães de MC e o restante dos jogadores, tudo da Premier League, viu como ficou mais fácil de você armar o time só por ter segurado o Luiz Gustavo? Então espero que essa dica aí possa ajudar vocês aí, a vocês não desperdiçar essa cartinha, não usar ela em DME e não deixar de fazer esse objetivo, eu acho que é uma boa aí, mais para frente, para vocês brincar com o CR7 lá no fim, muita gente vai dizer, por que eu não uso o Talisca, por que eu não uso o Romarinho, o Romarinho não é do mesmo time, o Talisca até é do mesmo time, mas, pô, você prefere usar uma defesa um pouco mais fraca e usar o ataque mais legal possível, ou você vai botar o Talisca, que é um meio armador que você poderia utilizar, por exemplo, um Ronaldo Fenônia ou um Mbappé mais para frente, entendeu? Então vale mais a pena sacrificar diretamente no volante ali. Vamos abrir nossos packs? Vamos abrir, quem sabe aqui, né, não são packs muito bons, mas enfim, pô, mas eu tenho uns packs muito ruins aqui, mano, vou abrir só porque eu preciso abrir mesmo, esses aqui não vai dar bom de jeito nenhum, já vou até pulando eles, e aí os jogadores raros, que é o melhor pacotinho que eu tenho, aí sim, e esse a gente torcer para que saia pelo menos alguma coisa que preste, enfim. Temos aqui um treinador argentino que não serviu para nada, é inegociável. Vamos para o próximo pack. Ouro Prêmio também é um pacote muito fraco. Vamos lá, pulamos também. Vamos a mesinha, caprichei. Galera, vocês acreditam que até agora eu não tirei nem um TOTS da Bundesliga, só nos objetivos que eu peguei ali? Nenhum, galera, nem momentos da Bundesliga. Então se vocês tiraram, ó, tem um de jogadores raros, e temos também aqui um pequeno Prime. Então se vocês tiraram alguns jogadores, mano, algum TOTS, deixa nos comentários aí que eu gostaria de saber. Vou ficar na torcida para vocês tirarem jogadores bons. Ó, esse aqui, vamos tentar esse da Bundesliga, quem sabe, né? Quem sabe aqui não vem. Um F total, nem telinha, é? Aí aí me deu tanto TOTS da Premier League, que aqui na Bundesliga estão pegando muito pesado com a gente, mano. Não vem nada, nada mesmo. É, 2 Kx pelo jeito, exatamente. Beleza, vamos para o próximo. Vamos a mesinha, caprichei, pô. Vamos no ouro Prime pequeno, quem sabe aqui. Mais um packzinho QF, pulei, foi telinha pelo menos. Vamos ver quem que foi. 2,83, normalmente, galera, esses 8,13 eu utilizo para fazer aquela melhoria 81+, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acabar dando kicksell dessa vez, só para não ficar atrapalhando nossos últimos packs para abrir, tá? Vamos ver, pacote de jogadores raros, esse aqui eu variado, e aí o último é o de jogadores raros que eu tenho. Mais um X da massa. Nossa senhora, o especial é um prata, meu Deus do céu. O raro é um prata, melhor dizendo. Tá aí, mais um pacotinho furado, vamos ver. Esse dá para vender pelo menos os dois, salvou um pouquinho. O último pacotinho do nosso vídeo de hoje, mano, vamos ver. Vou até largar o controle aqui, seja o que a EA quiser, né? Vamos ver. Pacote de jogadores raros. Esse mesmo, os outros eu vou guardar para as ligas, né? X apertado, vamos ver. Vamos Iazinha. Nossa senhora, mano. Tá aí, galera. Era um 83+, no mínimo, no pack de jogadores raros, ela mandou um 83 cravado aí. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela apoio de todo mundo. Tamo junto. E até o próximo videozinho. Fui, manos. Tchau.